O que eu li esse ano é um livro de contos brasileiros, em uma organização do Rinaldo de Fernandes, e ele conta com três escrituras brasileiras contemporâneas. Foi o primeiro livro do gênero que eu li. Um gênero que... Um gênero que carrega um pouquinho de preconceito. Por quê? Segundo o próprio organizador, nem sempre qualidade literária anda junto de mãos dadas com erotismo. Foi uma escolha aleatória de leitura. Eu gosto muito de contos e foi numa época que eu estava querendo ter essas leituras mais rápidas, até por conta do trabalho, de poder levar na bolsa com mais facilidade, não ficar tão presa a uma história mais complexa. Então, mais pra relaxar. E nessa procura por livros de contos, eu acabei me deparando com essa antologia. 50 versões de amor e prazer. Me chamou a atenção porque são 50 pontos eróticos escritos por 13 autoras brasileiras. É da coleção Muito Prazer e da editora Geração. Se você me perguntar o que eu achei, eu acho que esse livro vai agradar a todos os gostos. As três autoras que compõem o time literário são Alex Leila, Ana Ferreira, Ana Miranda, Ana Paula Maia, Andrea Del Fuego, Cecília Prada, Juliana Frank, Eloísa Seixas, Leila Gwinter, Luísa Geisler, Márcia Denser, Marília Arnault e Tércia Montenegro. Ele está classificado como muito picante, hein? Tem diversos tipos de contos aqui. A escritora tem uma maneira peculiar de tratar sobre o erotismo. E resolvi falar de forma resumida dos contos que eu mais gostei. Vamos lá? Enquanto Seu Lobo Não Vem. É um conto da Ana Ferreira. Eu achei muito interessante porque ele é uma carta de uma mulher que acabou de descobrir que o seu marido é um pedófilo. E nessa carta ela narra como foi a descoberta e as particularidades do início do relacionamento deles, até depois de já casados, que fazem relação com essa faceta dele, que até o momento estava bem guardada e o manda embora. Danado. Esse é da Ana Paula Maia. Esse daqui trata do tema humilhação. É de um rapaz, um homem chamado Jairo, que sente prazer em ser humilhado pelos colegas de trabalho. Insólita Flor do Sexo. É de Cecília Prada. Esse foi um dos que eu mais gostei. Ele é um conto bem maior do que os outros que compõem o livro. Ele fala de uma menina de 13 anos que estuda no colégio de freiras. E uma das freiras tem uma aparência bem máscula. De início ela não gosta muito dessa freira, por ela ser muito ranzinza, muito autoritária, não cheirar muito bem. E por conta dos traços másculos que ela tem, com o tempo essa menina acaba imaginando que, inocentemente, essa freira na verdade seria um homem disfarçado, que é apaixonado por ela, e ela o personifica como sendo o seu namorado. As Moscas, de Heloísa Seixas. Esse é lindo. Esse foi, de primeiro, o meu conto favorito. Ele é um conto bem simbolista, carregado de signos, e a narrativa dele fez com que eu entrasse na história, porque ela fala de dois amantes que vão tomar banho de mar, e a maneira como ela descreve o lugar me fez lembrar daqui de onde eu moro. Parece que ela está descrevendo o meu bairro. Então eu pude mergulhar nessa história e acabar me identificando não só com a história dos personagens, mas também com o ambiente. É como se eu pudesse, eu pude acabar tocando nessa história e nos personagens, essa é a sensação. Fora que o final desse conto, ele é bem inesperado. Uma pérola. E finalizando a escolha dos meus contos favoritos, Ex-Senhorita Bruna, de Marília Arnault. Esse daqui também é um conto mais longo. Ele fala de uma menina, chamada Bruna, que costuma cada ano passar as suas férias na fazenda da avó. E coincidentemente o aniversário dela também é nas férias. Então sempre é uma alegria a ida dela com a família à fazenda. Mas com a chegada de uma prima mais velha, educada e bonita, que foi também visitar a avó nas férias pela primeira vez depois de quase 16 anos, Ela se sente, desde o princípio, bastante enciumada por não ser mais o centro das atenções da avó, do primo, do pai e da família toda. A atenção que cai toda em cima da nova menina, a Naila, faz com que Bruna fique remoendo uma raiva e tentando descobrir defeitos que façam com que as pessoas percebam que essa menina não é perfeita. Além disso, Bruna percebe que sua mãe também, desde a chegada da menina, está muito triste, ao mesmo tempo que seu pai não está muito feliz com a presença dela na casa. Bom, gente, esses foram os meus favoritos. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu aconselho a leitura desse livro. É uma opção para quem gosta de leituras rápidas e com um pouquinho de bizarrices. Então, gente, até a próxima. Beijinho, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal